Contaminação cruzada, ela é definida pela Anvisa, tá? Na sua RDC 26 de 2015. Essa daqui é a regulamentação da Anvisa quanto à contaminação cruzada. O que é essa contaminação cruzada? Quais são os alimentos que estão incluídos nessa... Tem uma listagem de 18 alimentos alérgenos, né? 18 alérgenos nessa RDC 26 de 2015 da Anvisa. Quem tiver curiosidade, assista, assista, ó. Leia, né? Leia o PDF ali dessa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é... Deixa eu escrever que é da Anvisa aqui pra vocês pesquisarem ali no Google, né? E lerem a que é a correta. Bom, o que que diz essa RDC 26 de 2015? Diz que a contaminação cruzada, ela acontece quando nós temos contato de um alimento alérgeno, que contém o alérgeno, com um outro alimento que não contém o alérgeno. Ali vai acontecer a contaminação cruzada. E ela pode acontecer de duas maneiras. De maneira direta ou de maneira indireta. O que que é a maneira direta? É quando eu tenho alimento com alimento, se contaminando. E indireta é quando eu uso uma faca. Uma faca que cortou o bolo com farinha de trigo, eu uso pra cortar o bolo sem farinha de trigo, sem glúten. Uma forma que eu usei pra fazer o bolo com farinha de trigo, eu uso a mesma forma pra fazer o bolo sem glúten, tá? E por que que eu falo principalmente do glúten? Aqui tem outros ingredientes, como eu disse. São 18 alimentos na listagem. Mas o trigo, o glúten, ele adere a qualquer superfície. Por isso que é muito mais difícil, quando a gente tem uma cozinha contaminada, de atender um público que tem restrição e reage à contaminação cruzada. Exemplo, alérgicos, alérgicos ao trigo, alérgicos ao leite, alérgicos à soja ou oleaginosa, tá? Então, alérgicos a qualquer um desses alimentos. E também... Ah, esqueci a palavra, gente. Doentes celíacos, meu caso. Quem tem doença celíaca não pode com contaminação cruzada. Eu não posso consumir produtos que são feitos na casa de pessoas que têm uma cozinha contaminada com farinha de trigo. Porque o meu alimento, se for produzido naquela cozinha, será contaminado, tá? E aí eu tenho reação na minha saúde. Eu tenho sintomas, né? Por causa disso. Porque eu acabo me contaminando. Por mais que sejam traços de glúten, né? Eu acabo me contaminando. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho pra faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva-se agora.